Mais informações ao vivo aqui das ruas de São Paulo pra você. Uma falha elétrica detectada entre duas estações na linha 2 verde do metrô de São Paulo prejudicou deslocamentos nesta manhã. Marcelo Matos, bom dia. Detalhes pra nós, por gentileza. Muito bom dia, Lívia, Rafael Colombo e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Exatamente, né? Como a maioria da população não é deputada e também não é parlamentar, não é senador, não é deputado e já voltou a trabalhar, evidentemente, e eles não apareceram lá em Brasília. Então, hoje, um dia normal aqui em São Paulo e dentro da normalidade também com falhas no metrô. A linha verde foi muito atingida a partir das 7 horas da manhã. Inclusive, nós tivemos até o fechamento, o funcionamento em uma via na região de Itamanduateí. A informação para os usuários era de que havia o problema, uma falha elétrica, portanto, que se estendeu até pouco tempo atrás, 8 horas, 8 e meia. E nós tivemos um mini apagão também, às 7h59. A Enel garante que uma subestação deixou de funcionar. Isso até 8h12. Nós tivemos, então, bairros aqui da Zona Oeste e Zona Sul de São Paulo que ficaram sem luz nesse período aí, um apagão de 13 minutos. Um dia ruim para a Enel porque ela também foi multada pela ANEL, a Agência de Energia Elétrica, em 162 milhões de reais por falhas naquele apagão aqui que nós tivemos no final do ano passado. Então, agora, a situação, falo aqui da linha verde, em processo de normalização, mas é evidente que quando houve esse problema na linha verde, a partir das 7h até as 8h, 8h30, claro que há reflexo em toda a circulação ferroviária aqui, metroferroviária aqui de São Paulo. A gente sabe que nossa linha não é grande para toda essa São Paulo de 12 milhões de habitantes. Então, o reflexo também foi sentido em linhas e também em estações da CPTM e a linha Lilás também, que é da via mobilidade, apresentou problemas hoje, nesta sexta-feira, normal para todo mundo, menos para os políticos em Brasília. Viu, Lívia? Com certeza, Marcelo Matos, que segue acompanhando essa falha elétrica aí, e depois volta ao longo da programação com mais informações. Bom trabalho.